Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo no canal E galera ó, alguns dias atrás né, vocês tem pedido pra mim, pra que eu mostrasse né, as minhas coleções de assassins As edições especiais, diferenciadas que eu tenho aqui e tal, e eu tenho uma ou outra coisinha sim E eu quero ver se uma vez, duas vezes por semana e tal, eu faço um vídeo mostrando alguma coisinha tá Dessa vez eu vou mostrar pra vocês ó, essa delícia aqui que eu tenho em casa tá É uma edição pra lá de especial de Assassin's Creed Unity, na qual está lacrada ainda E eu vou estar mostrando pra vocês, vou estar abrindo pela primeira vez né, aqui com vocês Pra tá vendo o que vem junto, enfim, é uma edição bacana né, chama Bastille, olha lá, Bastille Edition Bacana né, então vamos lá, vem comigo nesse vídeo, se você gostar desse formato né, eu peço pra você que comente Pra que a gente continue trazendo esse tipo de vídeo ou não, tá bom? Bora lá Então vamos lá pessoal, deixa eu mostrar pra vocês né, ela vem dessa maneira que vocês estão vendo aqui Infelizmente a minha deu uma rasgada aqui né, algo bem frágilzinho, acabei não tomando o cuidado devido Mas ela vem desse jeito aqui, tá, com esse case protetor, olha aí Como é atrás Essa aqui galera, eu comprei no Ebay, tá, um amigo meu comprou no Ebay pra mim, mandou aqui em casa Ó, Assassin's Creed Unity E aqui né, aí a gente, vamos lá, a gente tira Olha, esse protetor, cara, é, é, metal, é tipo o mesmo material dos Steelbook, tá ligado? Olha aí Atrás a gente tem uma imagem do Arnaud, bem bonitão Pesado Aqui tudo em alto relevo, tá galera, ó Isso aqui ó, o símbolo né, dos assassinos em alto relevo Assassin's Creed Unity, Bastille Edition é em alto relevo Só esses detalhes que não são em alto relevo Tá vendo aí? Mas o símbolo é E o logo também, ó, colocando mais próximo aqui pra vocês verem os detalhes É uma baita edição, tá ligado? Uma baita edição Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó Vamos pegar aqui, o primeiro item é O jogo Deixa eu colocar aqui de lado Olha aí, é o jogo Galera, tá lacradinho, eu nunca abri isso aqui, ó Lacrado, lacrado, lacrado Zero, zero, zero Assassin's Creed Unity Pra PC, mano, olha aí, cara DVD Room Caramba, mano Não tem nem onde colocar isso aqui mais hoje em dia nos PCs Não vem, né, com leitor de DVD Enfim Vamos lá, vamos abrir Cara, que coisa mais linda, mano Olha isso aqui, galera Então vamos lá O disco Né O disco Jogo Nossa, veio um monte, cara Um monte de disco Ah, disco 1 Disco 2 Né, provavelmente na hora da instalação, né DVD 1, DVD 2 Pra instalar, tal Disco 3 Caramba Disco 4 e disco 5 Mano, eu não lembro que o jogo era tudo isso pra instalar, não Mas ok Olha aí Me lembra na época dos disquetes, né Que você pegava uns 5, 6 disquetes pra instalar O Mortal Kombat 1, por exemplo Uns 5 disquetes Olha aí São 5 discos, cara Caraca 5 discos Vamos dar uma olhada aqui Season Pass do Game Falando um pouco da DLC, né Da DLC Dead Kings Se eu não me engano, a DLC Dead Kings Ela veio gratuita pra galera Na época, né Por causa do Da zoeira que foi, né O jogo no lançamento Tudo bugado e tal Ó Todos os itens De Season Mano Sou tarado Pra ter Essa Essas duas estátuas aqui, ó São lindas, cara Aqui tá falando do artbook Do romance Vários conteúdos, né Que existem De Assassin's Creed Unity Vamos ver aqui Aqui são códigos Beleza Outro código Pô, Calil, tá mostrando código Galera Eu tenho esse jogo E todos esses conteúdos aqui Em mais de Três plataformas Diferentes Então Quem for mais ligeiro aí Não tiver o game E quiser usar os códigos aí Nem sei se eles ainda estão válidos Mas caso esteja Ó Pode usar aí Beleza Ok Tá Então esses são os conteúdos Que vem Aqui dentro do case E da Do jogo mesmo em si, né Deixa eu fechar aqui Beleza Vamos dar uma olhada aqui Dentro da caixinha O que mais vem Uma carta Elise de la ser Uma carta da Elise Rapaz Mano, ele tá lacradinho Tá lacradinho Ó Deixa eu abrir aqui Pra não fazer besteira Não tá lacradinho Não Era pra puxar É assim, né Ele vem assim Aí você abre aqui E faz assim Beleza Cartões postais Olha aí Dois cartões postais Não tem nada atrás Aqui a gente vê La Revolucion A galera lá embaixo O Arno aqui De branco Deve ser É uma arte conceitual Do jogo, né Provavelmente Nos seus estágios iniciais Pode ver que O traje utilizado Aqui Não tem nada a ver Com o que a gente usa No game Aqui mais uma arte conceitual Assim Aqui, ó Mesma coisa Provavelmente De estágios iniciais Arno aqui no canto Com os trajes Trajes dos assassinos Padrão E tal Aqui provavelmente Ele está Na catedral De Notre Dame Cartões postais Enviados Pela Elis Pro nosso querido Assassino gado Mais famoso Da franquia Beleza Legal Está aqui Olha aí Ah, olha aí Galera Vem a trilha sonora Quase nenhum lugar Mas tem Toca CD Mas no meu carro Ainda tem Então dá pra ouvir No meu carro Olha aí A trilha sonora De Assassin's Creed Unity Ela vem também Nessa edição Ó A capinha Aqui atrás Não tem nada Você tem onde Onde eu obsedei ainda? Eu tenho aqui em casa Só no meu carro Mas ó Se você tem Algum lugar pra ouvir Também é legal Trilha sonora Eu acho que Esse aqui É o último item Deixa eu abrir aqui Aí Esse aqui É o último item É Deixa eu ver Ah Esse aqui É a arte do jogo Ó Legal Legal Pô Esse aqui é legal Pra caramba Antigamente Eles mandavam Nessas edições Um mini artbook Né Olha aí Galera Ó Aquela imagem Que a gente acabou De ver Mano Eu amo 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 Artbook Cara Se eu pudesse Mano Se tivesse grana Eu comprava De todos os jogos Cara Acho lindo Isso aqui Aí vem A hora No pequenininho E aqui Algumas variações Do traje Artbook É maravilhoso Olha isso aqui Mano Olha essa imagem Aqui ó É muito top Né Passar rapidinho Aqui Aí vocês vão Pausando Tá pessoal Pra vocês verem Vou passar Meio que rapidinho Senão o vídeo Fica enorme Hoje em dia Hoje em dia Se você caçar Na internet Você tem até Esses artbooks Aqui pra download Mas físico É sempre legal Pena que são caros Olha aí Bastante coisa Bastante coisa né Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa interessante Aqui que vale a pena Mostrar Acho que é isso É isso É isso Cara Unity tem tanta edição Galera Deixa eu mostrar pra vocês Uma parada aqui Deixa eu pegar aqui Olha só É muito legal Muito legal velho Ele toca A música do O tema do jogo Legal né Legal pra caramba Legal pra caramba E é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo Um tanto que Diferente Do que a gente Tá acostumado Trazer aqui E repito Se vocês gostaram Se vocês querem ver Mais edições Mais coisas que eu tenho aqui Falem pra mim Que toda semana Eu tento trazer Uma coisinha ou outra Tá bom Beijo no coração Sucesso Até a próxima pessoal Tchau 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 Obrigado.